No terceiro jogo de domingo, 2 de abril, a equipe Vasco enfrentou o Nápoles. A partida terminou no placar de 1x0 para a equipe do Nápoles. Primeiramente, parabenizar o nosso time, né? Graças a Deus a gente fez um bom jogo. E assim, rapaz, eu quero parabenizar também os meninos do Vasco. Jogo muito bom, né? E hoje a Britax também atuou muito bem. Eu já vi aqui em vários comentários, muito criticam, né? Mas hoje, graças a Deus, foi bem. E eu quero parabenizar todos os nossos atletas, né? Que o próximo jogo, graças a Deus, estamos classificados e que venha mais, né? E eu também fico agradecido pela idade que eu estou hoje. 43 anos de idade, estava no meio de um jovem. E tomara que venha mais vitória pela frente. Nossa equipe está sempre à disposição para gravar com todas as equipes do campeonato. Ficando a critério das mesmas, gravar ou não com nossa reportagem.